O sapo pula corda, não vai pular no rio, o sapo pula corda, não vai pular no rio. Por que, por que, não vai pular no rio, o rio está poluído, ninguém pode nadar, o sapo sabe disso, também saiu de lá. O peixe e o camarão, saíram pra avisar, que tudo está perdido, onde é que vão morar? O sapo pula corda, não vai pular no rio, o sapo pula corda, não vai pular no rio. Por que, por que, não vai pular no rio, por que, por que, não vai pular no rio. Lá do outro lado, alguém avisou, sapinho meu amigo, você não vai nadar, eu não vou nadar, eu vou procurar. O meu amigo crocodilo crá, 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 crá.